Gessner, taxar lucros e dividendos, você acha que é uma boa medida? Porque hoje o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem esse tipo de taxação. É verdade, diferentes governos pensaram também em fazer isso, a maioria dos países do mundo taxa lucros e dividendos, é preciso calibrar bem, porque as empresas pagam outros impostos, imposto de renda pessoa jurídica, a contribuição social sobre lucro, então é preciso calibrar para você não taxar excessivamente as empresas, porque isso diminui o estímulo ao investimento e, consequentemente, a geração de emprego. Então, precisa calibrar essa taxação. Dificilmente isso vai gerar recursos suficientes para grandes saltos nas despesas necessárias para os programas sociais. Então, é preciso cautela, não dá para apostar todas as fichas na taxação de lucros e dividendos. E o reajuste aí na tabela da isenção de imposto de renda? Outra coisa, tem uma parte que é justo para o contribuinte que haja um reajuste das faixas, porque, de fato, com a inflação e as faixas não são reajustadas, a taxa efetiva de taxação acaba sendo maior. Então, é justo que haja previsibilidade, é justo que haja um olhar para isso, mas eu tenho a impressão, preciso fazer cálculo, eu tenho a impressão que a isenção até 5 mil é exagerado, é uma perda de receita. E é preciso lembrar que o imposto de renda é um imposto direto. O imposto direto é sempre melhor do ponto de vista progressivo, do ponto de vista de igualdade, é melhor do que o imposto indireto. Porque o imposto indireto, quando você compra um produto e está pagando imposto, seja rico, seja pobre, você está pagando aquele imposto. Eu acho que é uma preocupação, que foi destacada na matéria, uma preocupação em você ser cauteloso do ponto de vista da arrecadação, justamente porque há obrigações muito grandes e justamente porque se quer dar um salto do ponto de vista dos programas sociais e do investimento. Eu acho que essas coisas têm que ter um equilíbrio, porque se a gente só focar nos programas sociais, a gente perde o foco no investimento público, consequentemente a gente não pode trazer mais investimento. Eu não acredito que o investimento público será, por si só, capaz de lançar a economia no crescimento. Mas ele traz investimento privado também, por exemplo, em parcerias público-privadas. E isso pode alavancar a economia, gerando mais recursos para todos.